Fala minha rapaziada, como estão? Espero que bem. Tropa como o prometido, estou trazendo para vocês, a primeira custom atualizada sem fundo. E super otimizadas para a nova atualização do FF. Que é 1.90.2, elas também estão ultra leves, pesando menos de uma MB. Como de costume já vão deixando seu like, para fortalecer, e se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem com a demonstração das customs. E aí, vim de outra dimensão, passe com o pé no banco, eles não entendem nada não. Chapolin do grau, mano, conhecido, tá ligado, mano? Por fazer amigo, olha só pra mim, mano, tô contando meu din. Uau, passe com o meu corre, quer fechar minha coroa feliz. Mas tem vários fusão, tenta me atrasar, mano, e me ver no chão. Salve dos irmãos, tá sempre um tempo comigo, tá ligado, mano? Quando eu não era ninguém, hoje quando fala, mano, na minha quebrada. Falca o Thalé, seu do atalho, anota de cem, bota a gasolina, mano. Nessa moto, vamos colar lá na lanche. Final de semana, mano, pra dar um gal, já é o meu Rihão, já é o meu BD, já é o meu pecado, fora do normal. Tá ligado, mano, tá ligado, que eu sou de bici, cê me fica me olhando. E aí sabe, mano, que eu sou diferenciado, cê me te viu, meu pai insano. Ok, tela no meu bolso, a contase, sabe isso, eu tô passando na quebrada. Essa sempre tá de adinem, ok. De semana, tô passando de BM, final de semana, tô passando de Ferrari. Vem de outra dimensão, passe com o pé no banco, eles não entendem nada não. Chapolin do grau, mano, conhecido, tá ligado, mano? Por fazer amigo, olha só pra mim, mano, tô contando meu din. Uau, passe com o meu corre, quero deixar minha coroa feliz. Mas tem vários cruzão, tenta me atrasar, mano, e me ver no chão. Salve pros irmãos, sempre sempre comigo, tá ligado, mano? Quando eu não era ninguém, hoje quanto fala, mano, na minha quebrada. Pra fortalecer o do atano, atalhecer, bota a gasolina, mano. Nessa moto, vamos colar lá na lanche. Final de semana, mano, pra dar um gal, já é o meu Rihão, já é o meu BD. Já é o meu BK, tudo fora do normal. Rolando, assiste, mano, tá ligado, que eu sou de bici, cê me fica me olhando. Cê sabe, mano, que eu sou diferenciado, cê sempre te viu, meu pai insano. Ok, grana no meu bolso a contar, cê sabe, cê tô passando na quebrada. Essa sempre tá já de neve, ok, de semana, de passagem de BM. Final de semana, tô passando de ferrado. Final de semana, tô passando de ferrado. Tô fazendo cash com a minha baby Ela quer tá do meu lado enquanto eu zera esse gay Tô fazendo essa grana, mano, como ninguém fez Eu tô plantando dessa grana, me chame de fazendeiro Brinco, brinco no beat, como se fosse de sunny Eu tô falando de cavalo, essa porra não é Mario Pony Tô falando do que eu guardo na minha garagem É uma Mustang, tem um V na minha scotch, é que eu chamo de vilane Tem um roxo no meu copo, essa porra não é tangue Tô falando muito mal, meu mano, você veio da onde? Empilhando esse cat, caga na minha bad, essa bitch peca Lado na minha backpack, tudo que eu faço sempre vira um atendente Chega o mando no guinete, chega o grana, saco o testo Tô ria da minha cara porque eu não tinha nada, mano Falta o combustível pra chegar onde que eu tô chegando, mano Eu tô pisando em ninguém, eu não falo de ninguém Noto mais, tu fala de mim, mas aumenta o meu nobel Quanto mais tu tá falando, mais aumento o mesmo stream Uma mina tá falando que é fã do Red Jean Em casa, na vibe, bota o pussy pra comer, porra Nois carros, 22 é um ano, eu não tô de brincadeira Filha, cegando com meu bando, eu sou bandoleiro Tô tocando nos fones de gênero, hoje ano eu não brinco, casote Olha, cê me note, depois cê anote, eu vou tá aqui Eu brinco muito fácil nesse beat, mano, cê sabe que a tropa tá sem limite Tem um boss, tem a porra desse drip, você fica slime, mano, não colo contigo To run it up, ela pula pelas instigções, eu perco time, por isso encaixo no beat Ela é mano, essa vibe, wow, 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 mano, sempre troca o flow Flow, 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 não tenha medo, eu jogo desde cedo, olha que eu sou nevo Eu brinco, solto o fuego, desmonto em colega, pulo no teu bloco logo Aqui é sem lero, lero, meu mano, eu nunca pego um foco Fecha a cara, tira um foto, junto com meu manufaco Pra mano, faço, simplesmente aponto o meu draco Tô fazendo cash com a minha baby, ela quer tá do meu lado enquanto eu zero esse game Tô fazendo essa grana, mano, como ninguém fez Eu tô plantando dessa grana, me chame de fazendeiro Brinco, brinco no beat, como se fosse de sunny Tô falando de cavalo, essa porra não é maropone Tô falando do que eu guardo na minha garagem, é uma mustang Tem um bem na minha scotch, é que eu chamo de vilane Tem um roxo no meu copo, essa porra não é tangue Tô falando muito mama, mano, você veio da onde? Empilhando esse queque, joga na minha ba-ba Essa beat-pe-pe, joga na minha back-pe Jogando esse queque, joga na minha ba-ba Essa beat-pe, joga na minha back-pe Jogando esse queque, joga na minha ba-ba Essa beat-pe-pe, joga na minha back-pe Jogando esse queque, joga na minha ba-ba Essa beat-pe, joga na minha back-pe Se inscreva no canal. 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 E aí